Havia no Velho Oeste, heróis e bandidos lendários. E aqui nesta pequena cidade, conta-se a lenda do mais duro de todos os bandidos. Era ele, Orfeu o Anão. A lenda conta que Orfeu o Anão era tão duro, tão duro, que ele fazia tudo do modo mais duro. Que tal essa entrada dura aí, meu chapa? Orfeu o Anão? Em pessoa! Quer servir um copo de leite aí pra mim? Mas, mas não sabia que você vivia leite. Eu já disse que quero leite. Sim, sim. Aí vai, senhor. Obrigado. Agora já me sinto bem. Acho que vou assaltar o banco, ou roubar a mala postal e vou para o meu esconderincho. Poxa, ele não é esperto. Se o xerife estivesse aqui... Cale-se, seu tolo. Ele pode ouvi-lo. Mas, covarde... Ah, digo, xerife, por que não tenta capturar o Orfeu o Anão? Porque se eu for morto, não haverá nenhum xerife para perseguir os bandidos. Fique sabendo que esta cidade precisa de um bom delegado. Se ele morrer, nós teremos ainda o xerife. E algum dia, se Deus quiser, alguém virá aqui limpar esta cidade. Pelo menos é o que eu espero. Chegamos, Ding-Ling, ao Oeste Dourado. Onde o búfalo, vagueia e a caça e o antílope fecundam. Terra da oportunidade. E a sorte está na terra dos cactos. Bem, eu espero que nossa oportunidade chegue logo, Joque. Eu estou faminto. Não faltará oportunidade, Ding-Ling. Ela ainda pode vir. E aqui está ela. A mão da oportunidade escreveu na parede. Olhe, veja esse aviso. Procura-se Orfeu o Anão. Recompensa. Bom comercial, hein, amigo? Isso significa ouro, prata, dinheiro, moeda. Vamos, Ding-Ling. Vamos pedir a nossa recompensa. Mas não temos que merecer a primeira recompensa? Não me confunda com fatos, Ding-Ling. Vamos averiguar com o xerife. Nós conhecemos a cara do aviso. Não, isso deve habilitar-nos a ganhar algo. Vocês procuram pelo xerife? Exato, senhor. Queremos nos informar sobre a recompensa pelo Orfeu o Anão. Fale baixo, ele pode ouvi-lo. Gostaríamos de receber a recompensa. Com Brenda, reconhecemos o retrato do aviso. Não há dúvida, ele é Orfeu o Anão na realidade. Eu sinto muito, mas você tem que trazer o Anão Orfeu para o xadrez antes de receber a recompensa. Claro, senhor, mas que tolice é minha. Vamos, Ding, nós o traremos preso. Descanso dos ladrões. É esse o lugar. É onde Orfeu o Anão mora, Ding-Ling. Mas como nós iremos apanhar o xadrez? É fácil, Ding, fácil. Ele é um ladrão e ladrões gostam de dinheiro. Andaremos simplesmente por aí fazendo gestos expensivos e dizendo coisas valiosas. Saiba que nenhum ladrão é capaz de resistir à vista e ao som do dinheiro. Quieto agora, Ding, enquanto faço a minha apresentação. Sócio, gastaremos milhões aqui para começar um rancho pequeno. Compraremos o estado de Goiás, depois compraremos Mato Grosso. Podemos guardar nosso ouro nessas montanhas. Naturalmente, esses planos ficam em suspenso até que encontremos um chefe executivo para a nossa companhia. Ah, está bem, milionário. Mãos ao alto. É, bem, é, é, mas esses olhos de bolinho de gude é ele, o próprio Orfeu o Anão, oh, mas que honra tenha em conhecê-lo, meu caríssimo senhor. Por favor, mostre respeito de vida, Ding. Está diante de nós o mais rude bandido de todos os tempos. Uma verdadeira madeira de lei. Justamente o rude e duro chefe de que precisamos. Permita-me dizer-lhe, senhor, que está a caminho de uma grande carreira financeira. Que tal o título de presidente do conselho? Bem, ah, vocês me arranjam um martelo? Podemos arranjar isso. Mas primeiro nós precisamos ter a certeza de que você é o homem certo, que seja duro, rude e disposto. Pode provar a sua identidade, senhor. Então olhe bem para isso. Voltarei em seguida com algo super estupendo. Que tal isto como prova? Nada mal como roubo miúdo, mas saiba que um vintém não faz um ladrão. Está bem, agora vai vir uma coisa. Pronto, acabo de assaltar uma diligência. Agora você acredita em mim? Está muito bom, muito bom. Preencha esse requerimento e remeta na saída. Não nos procure, nós o procuraremos. Ei, espere um momento. Desta vez provarei que sou duro e rude. Você vai ver. Você não acha que agora devemos prendê-lo e receber a recompensa, Joca? Ainda não, Ding, ainda não. Deixe que ele acumule mais evidências. Acabo de assaltar o banco. Agora eu estou contratado? Muito bem, excelente. Você está contratado. Agora siga-nos, porque vamos ter uma reunião da diretoria imediatamente. Ah, poxa, oba, eu vou ser um grande executivo. Vou entrar em clubes, banhos a vapor e tudo mais. Ei, não é o escritório do xerife? Certamente, mas a nossa reunião será dentro desta cela. Chamamos a isso máxima segurança, bem na palavra maximum. Nos dias de hoje, é o único lugar seguro para reuniões financeiras. É, nós os executivos precisamos ser muito cuidadosos. Meu associado e eu, vamos buscar os outros membros da reunião e voltar imediatamente. Puxa, estou mesmo emocionado. Estou no mundo financeiro. Quer dizer então que você conseguiu prender Orfeu? E posso até dizer, senhor, que ele está deliciado com a ideia. E agora, senhor, há recompensa, sim? Certamente, mas certamente. Onde está aquele ouro? Ouviu isso? Estamos ricos, ricos. É uma genuína chapa de xerife folhada a ouro. Ah, chapa de xerife, é? Sim, é uma velhíssima tradição que temos aqui em nossa cidade. Essa recompensa pela captura de um bandido. É, você tem que ser mesmo, xerife. Você merece a recompensa. Agora, até logo, xerife. E o que faremos agora, xerife Joca? Que pergunta, Ding. É achar um delegado? O que mais? E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.